O Movimento Atingidos por Barragens, neste ano de 2013, estará realizando o seu encontro nacional, reunindo mais de 4 mil lideranças do Brasil inteiro. Nesse encontro nacional, nós vamos botar como tema central o tema da energia e a situação dos atingidos por barragens. E o tema da energia não é uma luta só dos trabalhadores eletricitários. É uma luta do povo brasileiro. É uma luta da classe trabalhadora. E para isso não tem melhor espaço do que em São Paulo para dialogar com a classe trabalhadora sobre o tema da energia. Nesse período de crise, o Brasil assume um papel extremamente importante para o capital, que é ter uma grande reserva natural, que nós chamamos de uma reserva natural vantajosa. E isso é de interesse em todas as grandes corporações, e que isso se torna o Brasil uma das regiões mais fáceis de se obter lucro. E a energia adquire um papel cada vez mais central nessa sociedade. E o Brasil é o lugar onde elas podem buscar energia com mais facilidade e a energia de forma mais barata. E as barragens proporcionam esse lucro ao capital. O lema do MAB para o encontro nacional é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Também estamos discutindo, a nível nacional, a ideia de construir a luta nossa por uma política nacional de direitos. Vejam, o que existe até hoje no nosso país é um decreto de 1941. de desapropriação que garante a indenização nisso. A história da luta das populações atingidas por barragens no Brasil tem sido pautada pela reivindicação dos seus direitos, que são geralmente negados e violados com a construção das barragens. Nesse sentido, o MAB nos últimos anos tem pautado a reivindicação da necessidade da criação de uma política nacional de tratamento aos direitos das populações atingidas. Ou seja, as empresas podem construir e fazer o que quiser numa usina. E como são todas as corporações transnacionais hoje, a regra é que não pagam nada. Ou seja, os atingidos é que pagam a conta nesse processo. As empresas que mais geram lucro, que mais distribuem lucro aos acionistas internacionais é o setor de energia. E isso não se reverte em benefício ao povo brasileiro. Pelo contrário, a população brasileira, as residências, os trabalhadores da cidade, os trabalhadores do campo, pagam uma das tarifas mais caras do mundo, mesmo com a recente redução das tarifas. Por quê? Porque ali é uma forma de explorar todo o povo brasileiro através das tarifas. Apesar de nós termos uma das tarifas com custo de produção dos mais baixos do mundo. A Amazônia está praticamente intacta desse ponto de vista. Ou seja, já há exploração, mas lá está resguardada, está guardada, a grande reserva natural que o Brasil detém. Então hoje ela é extremamente estratégica com o conjunto capital. O encontro, ele representa a possibilidade de um grande marco nesse processo histórico. Onde nós, enquanto movimento, gostaríamos no encontro comemorar a conquista da formulação dessa política, mas ao mesmo tempo reafirmar o nosso compromisso que nós vamos continuar lutando pela construção do projeto energético popular e para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos os trabalhadores. Quem construiu esse sistema aqui são os trabalhadores do setor elétrico. Então nós sabemos reconhecer disso e não tem contradições nas nossas lutas. A nossa luta é a mesma. Então nós achamos que tem que continuar esse processo de construção da unidade. Enquanto MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, defendemos o nosso projeto energético popular que traga para o debate essas questões, porque é uma luta do povo brasileiro, uma luta de todos. A luta pela soberania, a luta pela distribuição da riqueza e a luta pelo controle popular sobre a energia. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri